Olá meus amigos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e eu sou o tio Ed Olha só meus amigos, que linda a flor da pitai aí Essa aí é uma vermelha polpa branca, certo? Olha só, olha o tamanho desse cladóide Esses dois do lado dela aí são polpa vermelha, certo? Vermelha, polpa vermelha E essa aí é a polpa branca, olha só que linda As abelhas ali já estão polinizando, né? Fazendo o trabalho delas, olha só, maravilha Muito linda, né? Deus abençoe Galera, essas minhas mudas aí são todas autofertes, autopolinizáveis, certo? Eu não polinizo elas, tá ok? Olha só, nós fizemos uma enxerta aí, aproveitando a pandemia, né? Fizemos uma enxerta aí da paloura Olha só, lembra que eu cortei o... que eu tinha a copa da polpa branca? Essa polpa branca aí, ela não produzia, certo? Ela chegava a dar flor, mas não dava fruto Já polinizei ela, mas ela não ia pra frente Então essa aí eu tirei fora Porque essa aí era cavalo de outra polpa branca Não dessas aí minha que produzem, tá ok? Então o que que eu fiz? Eu tirei fora Olha só, já tem várias mudinhas aí, ó Essas todas aí irão virar cavalo, certo? Ou porta enxerto Tá ok? Então fica a dica aí Se a sua muda não produz Mesmo polinizando Corta fora e faça enxerto Tá ok? Olha só o monte que eu tenho aí, meus amigos Isso aí tudo pra enxertar, ó Polpa branca, polpa vermelha As melhores cavalos ou porta enxerto São a vermelha polpa branca Ou a vermelha polpa vermelha Tá ok? Lembrando que a vermelha polpa vermelha É a melhor Tá? Porque ela é mais difícil De alguma bactéria Alguma praga, no caso Matar ela, tá ok? A polpa branca é um pouco mais fácil Mas todos os dois são boas Olha só, meus amigos Nós temos aqui, ó Junto com as outras que ele já produziu Essa aí é uma Paloura que eu enxertei, certo? Pra baixo, polpa branca E pra cima, paloura do Equador Tá? Quem não conhece é a amarela Certo? Ela é amarela Polpa branca Essa aí Que eu tô mostrando pra vocês É uma outra muda Do outro lado Olha só Eu coloco ali No vaso Somente pra ela Crescer Desenvolver E desenvolver Depois eu tiro ela dali E passo pra um outro lugar Ok? Então todos os dois ali são paloura Lembra dessa aí? Produziu Nós fizemos a colheita Essa é uma polpa branca Auto polinizável, certo? Auto fértil Olha só Saiu um monte de broto Tem gente querendo que a A pitai produza Agora ela não vai produzir Tá? Porque agora Praticamente acabou Na época disso Agora é Brotação Olha só Toda a minha aí Ela tá brotando Certo? Eu enxertei aqui Fiz o enxerto dessa aí Essa é a golden Olha só Então esse Esse broto que sai aí Antes do enxerto A gente tem que tirar Tá? Para que o enxerto Possa se desenvolver Tá ok? Pegar E começar a brotar Então a parte de baixo Tem que ficar sempre limpa Não pode ter Nenhuma brotação Ok? Isso é fundamental Tem que brotar No enxerto No porta enxerto Não Beleza? Olha só que maravilha Essa outra aí É uma paloura Olha só Foi enxertada Na polpa branca Também Ela tava Crescendo aí Ó Como deu esse broto bonito Aí eu preferi Enxertar nele aí Tá ok? Olha só Onde é que ela tá Do lado de lá E essa outra Do lado de cá Ó Certo? Depois que o poto enxerto Começar a brotar E a crescer Eu vou tirar ela daí Tá ok? Ou dependendo Eu deixo ela aí Pra outra coisa Aonde eu fiz enxerto Eu cortei esse aí Ó Tá vendo? Esse broto aí E esse pequenininho Galera Não joga fora Ele brota fácil Enraiza fácil E é bom pra fazer enxerto Tá ok? Virar a porta enxerto Olha só Igual eu falei com vocês É época de brotação Olha que lindo broto Essa é uma polpa branca também Esse broto aí Já tá bom pra fazer enxerto Depois eu vou pegar ele Pra fazer enxerto Certo? Nós temos esse outro aí Enxerto lateral Eu vou mostrar pra vocês Esse enxerto lateral É uma polpa vermelha Que eu enxertei na polpa branca E essa aí É uma colombiana Olha só Então tem várias variedades Num vaso só Beleza? Então é isso aí Um forte abraço Fiquem com Deus Compartilha Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau